Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e ó, vamos lá pra saga da XRE né mano, não esqueci não cara Hoje nós termina ela, eu já coloquei até um detalhezinho ali na frente já mano, daqui a pouco eu mostro a vocês com mais detalhe Ok, então vamos já colocar a arte nela mano, vocês achavam que eu tava esquecido né mano, da XRE? Não cara, tá aí mano, ó, hoje vocês vão ver ela prontinha e o adesivo nada mais nada menos é o que já tava nela, beleza? É o mesmo a arte, ok? Isso não tinha de um modo diferente porque a arte que tava nela tava faltando algumas coisinhas né? Então a gente complementou né, a gente deu uma consertada, beleza? Então vamos que vamos rapaziada, deixa o joinha pra nós né mano, isso é muito importante pro canal, ok? E vamos logo aqui, dica aqui ó, teve um mano que tava perguntando, Everton, qual o adesivo né, que eu posso tá fazendo a transferência E outro adesivo pra botar em alguma peça né, qual transparente é usado, que você usa nos seus vídeos e tal Então gente, esse transparente se chama máscara, ok? Ela é a máscara de transferência, ele é um transparente bem fininho, que é esse aí que eu tô tirando agora Bem fininho cara, então ele não tem o taque da cola muito forte, então ele serve pra esse tipo, pra botar artes, nomes, ok mano? Então você bota na moto e puxa ele e sai tranquilo, ok? Tem até um mano que entrou em contato comigo e disse que fez a dele, ele fez com transparente 08 né? Mas o transparente 08, ele é bem, o taque da cola é bem forte, então aí já fica complicado né? Já fica complicado pra remover o adesivo, se for uma parte que não tá grudando muito bem né? O desenho já é pior ainda, ok? Então a máscara de transferência é essa daí que vocês estão vendo ó, tô colocando o nome XRI aí agora Isso é a máscara de transferência, ok? Isso aí você encontra em qualquer loja que venha adesivo, só pedir lá a máscara de transferência que ele vai mostrar a você, ok? Então é isso rapaziada, vamos que vamos, vocês vão ver aí essa moto finalizada mano, ficou muito linda, show de bola E é nóis rapaziada, fica até o final aí que tem uma olhada aí pra mostrar a vocês Tamo junto E é nóis rapaziada, é nóis rapaziada, é nóis rapaziada, né? E é nóis rapaziada, é nóis rapaziada, é nóis rapaziada, né? E é nóis rapaziada, 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 é nóis Chegando lá, acho que a Lona já tá cortando já Cortando um adesivozinho pra botar em um caminhão Beleza? Nas portas Deixa o joinha pra nós Comenta aí, vai nos comentários aí Comenta aí, beleza, mano? E eu acho legal também vocês comentarem Nos comentários já da galera que tá lá, né, mano? Que tem muitos comentários bacanas lá Então interage com o pessoal lá também, beleza? Isso vai trazer mais engajamento aqui Pra os vídeos aqui no canal, beleza? Então é isso, então vamos que vamos E é isso, mano Chovendo daquele jeito Hoje tem um Uma brocha lá que vai chegar lá pra botar um negócio no paralama Mas o paralama eu só vou poder entregar amanhã Porque aí vai ser minha impressão E a impressão aqui que eu pego não sai no mesmo dia Só o cara lá da gráfica Só me entrega no outro dia, tá? Lembrando, falando disso É até bom eu Explicar pra vocês aí que às vezes o pessoal acha Que eu tenho a prota de impressão Eu não tenho, eu terceirizo, ok? Eu crio a imagem toda, a arte E mando só pra galera na gráfica Imprimir pra mim Beleza? Já nos tamanhos certinhos Já tem que mandar no tamanho certo Então é isso Então vai ficar muito top, mano Vai ser um paralama Envelopado do... A bandeira do Corinthians De uma brose E a arte ficou bem legal Então é isso Assim que chegar o adesivo Eu acho que só amanhã mesmo Aí eu venho e mostro pra vocês E ó, aqui em Carpina agora A gente tá em Paris agora Aí, ó É? Xô, mano Carpina tem de tudo Olha lá, rapaziada A maquininha já tá aqui Naquele pique Cortando o adesivozinho com o caminhão Beleza? É isso Tá ali o arquivo Tá aqui, ó Programinha que a gente usa O Flex Flex 10 Top, viu? Eu tô ligado que muita gente aí Usa o Articute, né? O Articute é muito bom A maioria das plotens já vem com o Articute, né? O CDzinho Que é o programinha de... Pra recortar, né? Eu também usava assim Porque começou a dar problema, né? Às vezes os cortes Os cortes do desenho, letra Não fechava Ficava, né? Faltando Aí eu migrei pro Flex 10, mano E é... Xô, beleza? Se você quiser também Botar o Flex 10 aí no teu computador Pra tá cortando na tua ploter Eu vou tá deixando na descrição do vídeo O contato do mano Beleza? Que faz essa instalação pra você Ok? Ele faz via remota O cara é super confiável Eu garanto, ok? Só ele mexe na minha ploter, mano E mais ninguém Então se você quiser aí Tá aqui, ó Ele instala ploter Ploter de impressão também Então, mano O cara manja Na questão Instalação de ploter Qualquer erro De na tua ploter Ele resolve, mano Então vai lá O nome do mano é Cássio Tá aqui, ó O contato dele No WhatsApp, né? Na descrição do vídeo Bom, rapaziada Vamos aqui aplicar Um adesivozinho No capô Desse Gol, beleza? Adesivo é esse daqui, ó Esse adesivo aqui É de um É de um ônibus Beleza? Então, o cara pediu Pra botar no capô do Gol Então vamos lá Botar no capô do Gol Aqui, ó Ele assim Ele tá aqui, ó Fica da hora, mano Então só vou ver aqui Se eu coloco ele aqui Acho que aqui Fica mais legal, mano Ó Aqui assim, ó Porque ele acompanha Com o desenho do capô E aí E assim Eu boto aqui no meio Pra essa lateral Acho que nada a ver, né, mano? Aqui Aqui assim Acho que eu vou acompanhar aqui, ó A linha do capô É isso aí Vamos aplicar aqui Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti